É a Terra dos Cavalos Hoje em Terra dos Cavalos... O que é aquilo? Um empreendedor está construindo um resort perto da Terra dos Cavalos. Precisamos de ação. Bailey irá longe demais ao tentar proteger a linda zona rural da Terra dos Cavalos? Esperem, vem vindo alguém! Um novo desenvolvimento Café da manhã, minha hora favorita do dia. Junto com o almoço e o jantar e o lanchinho da meia-noite. Aqui está a nova ração para porcos, Will. Nova ração para porcos? Garanto que seus animais vão adorar. Eles se acostumam. Mas... mas... mas eu... eu gosto dessa comida aqui. Tem menos gordura e é cheia de nutrientes. Ótimo. Obrigado. Até mais. Eles vão mudar minha ração, chefe. Ou por quê? Por quê? Por quê? Talvez deva antes experimentar a nova ração. Você pode gostar. Nada pode ser tão bom quanto isto. Ultimamente, está havendo muita precipitação. E não falo de precipitação de água. Falo de tirar conclusões. Principalmente entre alguns jovens cavaleiros que conheço. Esta terra não é linda. Não imagino que possa existir um lugar melhor que este em toda a terra. Oh, Patan. Olha lá. Parece que não somos os únicos que gostam deste lugar. Venha. Vamos procurar os outros. Você está vendo ela? Não. Não tem nada aqui, além de... nada. Nada? Ah, olha só essa vista. Esse lugar é mesmo especial. Como nenhum outro lugar. Ei, eu estou aqui. Aposto com vocês até a Campina. Anda, menina. Vamos. Vamos, Patan. Esses molengas nunca vão nos pegar. Uou, menina. Vai com calma. Cuidado. Não esqueça a curva. Quem ela está chamando de molenga? Vamos lá, Scarlet. Mas o que é aquilo? Mas por que tem uma placa aqui no meio de lugar nenhum? Não sei, não. Uou! O que temos aqui, garotão? É uma estaca de inspeção, como as que os construtores usam. Alguém está construindo alguma coisa na minha campina? Vamos olhar aquela placa ali. Bangalôs rústicos, vale verde. O que são bangalôs rústicos? Eles são um monte de prédios grandes e medonhos. Não sei, não. Um lugar rústico para quem quer fazer trilhas e pescarias. Parece algum tipo de hotel. Será que eles têm lojas? Seja lá o que for, significa... Adeus, Campina. De jeito nenhum. Esta é nossa Campina. Eu não quero dividir ela com zilhões de pessoas. Não acredito que isso esteja acontecendo. Calma. Eu também não gosto disso. Mas não vamos tirar conclusões precipitadas. Sabem o que acontece quando começam a construir? Em seguida vêm casas, postos de gasolina e até um shopping. Shopping? Bom, isso seria legal. Zoe! Ah, qual é? Vai. Talvez não seja tão ruim quanto a gente pensa. Talvez... Isso vai arruinar todo lugar, posso garantir. Temos que impedir isso. O que a gente pode fazer? As pessoas protestam e impedem coisas o tempo todo. Vem vindo alguém. Vamos sair daqui. Por quê? Vamos falar com eles e descobrir o que estão construindo. Veja o tamanho daquele trator. Isso diz tudo. Vem, garoto, vamos lá. Quero descobrir sobre as lojas. Não, Zoe! Sarah, vem! Ai, tá bom. É isso aí. O fim da ração antiga. Da próxima vez, você vai receber a ração nova. Ai, ai. Eu preciso saborear cada pedacinho. Essa é minha última refeição, chefe. Como eu já disse a você, Tini. Que tal experimentar a nova ração antes de achar que ela não é boa? E como eu já disse, nada, Natinha, pode ser tão bom quanto isto. O que quer que a gente faça tem que ser notícia. Você sabe atrair a mídia, a TV, os jornais. Vamos sair na TV? Eu tenho que cortar meu cabelo. E a crina da Pepe precisa de tranças. Que animação toda é essa, gente? Sabe a Campina Grande? Estão construindo bangalôs rústicos lá. Seja lá o que isso for. Oh, isso não parece nada bom. Vamos organizar um protesto e impedir que eles destruam a terra. Quer dizer que vão entrar com uma petição? Isso não vai deter nada. Precisamos de ação. É, ação de verdade. Como o quê? Já sei, a gente pode se amarrar nas árvores. Ah, não, 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 não. Isso é muito sujo. Eu estou pensando em alguma coisa maior. E o que você pretende fazer, Bailey? Não podemos fazer nada que seja contra a lei. Ah, eu sei disso. Mas temos que fazer alguma coisa. Me liguem mais tarde. Eu tive uma ideia. E vocês duas vão me ajudar. Se começarem a escavar amanhã, devemos estar lá. Para eles saberem que nós não gostamos disso. Eu posso pintar algumas placas. É, podemos levar todos os cavaleiros da Terra dos Cavalos. Venham, vamos cuidar disso. Obrigada, papai. Parece que a gente fez muitas placas. Então, às onze e meia, devemos ir todos juntos para lá. E você ligou para o jornal? Liguei. Cadê o Chile e a Pepper? Vai ver que a Chloe e a Zoe saíram para cavalgar mais cedo. O Azteca também saiu. Então, elas saíram com o Bailey. Venham, vamos encontrar com eles. Vai, vamos lá, vai! O sol ainda nem saiu. A gente precisava vir tão cedo. Zoe, se abaixa. O que estamos fazendo exatamente? A gente tem que pensar em um jeito de atrasá-los. Espera, vem vindo alguém. Me esconda, irmã. Zoe, sai de cima de mim, tá bom? Ei, eu conheço essas botas. O que vocês três estão fazendo aqui? Bom, Sarah, a gente não fez nada. Ainda? Só estamos protestando contra a nova construção, como vocês. Não tá parecendo muito, não. Nosso protesto vai ser perfeitamente legal. Existe o jeito certo de fazer isso e o jeito errado. Só que o jeito de vocês não vai dar em nada. Como pode dizer isso se você nem sequer tentou? Se quer protestar contra alguma coisa, não pode ficar xeretando por aí. Ah, não, aquele caminhão. Vamos dar um fora daqui. Sarah, vem logo. Não, eu quero falar com eles. Fale com eles depois. Vão pensar que a gente está tentando danificar o trator. Talvez você tenha razão. Vamos! Vamos! Por ali! Cuidado, garota. Mantenham à esquerda. O lado direito está despencando. Está tudo bem, Button. É só ir com calma. Vem, Sarah! Se ficar à esquerda, a trilha está boa. Vamos, Scarlett. Está tudo bem. Ué, cadê a Sarah? Eu estou aqui. O cara da caminhonete quase me pegou. O que a gente faz agora? Nossa, eu não faço a menor ideia. Não aguento pensar em todos os pobres animais perdendo o lugar onde vivem. Uma vez eu li sobre uma construção que foi embargada porque a Terra era o lar de uma espécie de uma rã ameaçada de extinção. É uma pena a gente não ter nenhuma rã como aquelas aqui. É! Acho que é melhor a gente aproveitar esse lugar. Enquanto pode, né, Scarlett? Por que está dizendo isso? Desculpe, eu não pretendia assustar você. Eu sou o Nick. É a companhia do meu pai que está construindo os bangalôs. Bem ali. Oi, Liz. Você está ocupada? Eu estou precisando de uma ajuda sua agora mesmo. E aí, Bailey? O que está fazendo? Ah, nada. Você sabe, eu estou só brincando com a Lisbeth. A minha lagarta... Vem, Liz. Sobe no meu ombro. É isso aí, Liz. Está na hora de te arranjar um disfarce. Olha ela ali! Ei, quem é o bonitão que está com ela? Te procuramos por toda parte, Sarah! Meninas, esse é o Nick. Essas são as minhas amigas. Alma, Nani, Chloe e... Meu nome é Zoe. E aí, como é que você está? Eu estou muito bem. Obrigado. O pai do Nick está construindo os bangalôs rústicos aqui. Eu não contaria com isso. O que é que você está falando agora, Bailey? Venham dar uma olhada no que eu encontrei. Ei, essa aí parece... Parece, mas não é. Eu pesquisei em alguns livros. E o que estão vendo é um genuíno lagarto saltador das campinas do sudoeste pintado de rosa. Nossa, que legal. Eu nunca ouvi falar desses. São muito raros. Extremamente raros. São quase extintos. Existe só um grupo deles no mundo todo. E esse grupo vive só aqui, nessa campina. Isso é verdade? Eu liguei para o canal de TV. E eles vão mandar alguém aqui essa tarde. Porque com certeza isso vai ser destaque nacional. Posso segurar? Bom, é melhor você ter cuidado. Porque, como eu falei, eles são muito raros. Calma, eu estudei herpetologia na faculdade. Olha, nós não queremos saber que língua você está estudando. Só não queremos que você construa aqui. Chloe, um herpetologista estuda os anfíbios e os répteis, como os lagartos. Ah, tá bom. Certo. Eu sabia disso. Herpetologista, né? Ah, quem diria? Ele parece com uma lagartixa que eu tenho. Você tem uma lagartixa? Tenho. Mas as lagartixas não têm pintas rosas, não é? Não, senhor. Só de olhar para isso, a gente vê que essa coisa é rara. É tipo um monstro do Lagunés. Ei, Bailey, essa coisa rosa não é cobertura de bolo? E essa não é a sua lagartinha, que chama Lisbeth? Bom, eu acho que pode ser. Vai saber, não é mesmo? Bailey, que tal eu mostrar para você os planos para o hotel? Vai ser um empreendimento sustentável. O Nick e o pai dele vêm construindo esses hotéis no mundo inteiro. É, um o quê? Desenvolvimento sustentável. Significa que tentamos respeitar a terra sem esgotar os recursos. Ah. Eles procuram provocar o menor impacto possível sobre o meio ambiente. Ah. O aquecimento é solar, água, eletricidade, também vamos ter banheiros químicos. Só construímos com materiais recicláveis, madeira recuperada e sempre usamos tinta não tóxica. Não. O estacionamento vai ficar lá para o lado da rodovia. Aqui só se chega a cavalo. Mas vai ter um monte de lojas, não é? Não, eu acho que não. Tá, isso parece bom, mas... Mas, mas, mas vocês ainda vão arruinar a nossa campina. Olha, eu espero que não. Toda questão é essa, trazer as pessoas para uma região não devastada. O hotel vai ficar perto daquelas árvores. E vamos deixar a campina para os cervos e outros animais. Ah, eu entendi. Nick. O que foi, Bailey? Esse lagarto não é raro de verdade. É, a Lisbeth é a minha lagartixa de estimação. E isso... Isso aqui é tinta rosa. Aham. Eu tava tentando te enganar. E eu sinto muito. Devia ter falado com você antes de tirar um monte de conclusões. Eu entendo que ame este lugar, Bailey. Mas os outros também não deviam ter essa chance? Para amar e proteger isso aqui, igual a você? É. Alô, quem é? Ah, tá bom. Certo, valeu. O repórter da TV tá no rancho. Acho que é melhor eu ir falar com ele. Ei! Enquanto estiverem com todo esse equipamento por aí, tem uma coisa que vocês podiam mudar, Nick. E o que é? A curva na trilha dos cavalos. Ela é terrível. É perigosa. É muito ruim. Acho que nós podemos cuidar disso, sim. Isso significa que cancelamos nosso protesto. Vocês também? Nós vimos a sua placa e... tiramos um monte de conclusões. Conclusões precipitadas. Elas são sempre assim. Acontece que não era o raro lagarto saltador das campinas do sudoeste pintado de rosa. Era só uma lagartixa. Quem diria? Cara, eu tirei conclusões precipitadas mesmo, hein? Com o novo hotel vindo pra cá, mais pessoas vão poder apreciar essa linda terra do mesmo jeito que eu. Impressionante. Muito bem. Falou e disse. Bom trabalho. É isso aí, Bailey. Tá legal, Teenie? Aqui tá sua nova ração. Ela é cheia de vitaminas e nutrientes. Deve ser um pouco mais saudável que a comida antiga. Tá sem fome, é garota? Então tá bom. Pode experimentar quando você quiser. Não cheira tão mal. Mas não pode ter gosto melhor que a velha ração. Se você não experimentar, vai cometer o mesmo erro que Bailey e as garotas cometeram. Vai tirar conclusões precipitadas sem checar todos os fatos. E você não vai querer fazer isso. Vai, Teenie? Não. Não. Não, não vou, não. E um porco precisa comer. Então, o que você achou? Não é má. De fato, é muito bom. De fato, é sensacional. Então, não está contente por não tirar conclusões precipitadas? Acha que o Will me daria mais? Vem pra terra dos cavalos. Vem, vem a cavalgar também. Todos bons amigos, vamos ser. Pegue seu arreio e explora. Vem conhecer. Vem pra terra dos cavalos. Vem, pegue seu arreio e explora. Vem conhecer.